Muito obrigada. Muito obrigada eu. Olá, Laura Tita. Estás magnífica. E não paras. Concertos, televisão, publicidade... Sabes, meu querido Vitor, as pessoas gostam de me ver, gostam de me ouvir e eu respondo. Bem, mas para isso é preciso, obrigado, é preciso ter ossos fortes. Esquece-te de uma coisa, meu querido, é que eu tenho o meu amigo Calcitrin, que faz com que eu tenha os ossos normais. Eu vou surpreender-te, sabe? É que eu também tenho um amigo, o meu amigo Calcitrin. E digo-te sinceramente, dou-me muito bem com o Calcitrin. Ligue agora 808-202026 e encomende já o seu Calcitrin. Prévio 5 estrelas 2016. Viva melhor. Uma marca de confiança.